Escrevi tão quantos versos Fossem eles necessários Pra chamar tua atenção Eu já fiz tantas loucuras E você não entendeu Que o amor que eu sinto agora Para sempre será teu Se você diz que não me quer Que amor em mim você não vê Só me resta então dizer Você é cega, pode crer Eu pensei que fosse fácil Te compor uma canção Te falar do meu amor Nas cordas de um violão E tudo que posso dizer Vou buscar no coração A canção que canto agora Vem do fundo emoção Enquanto não posso te ter Você pra mim vai sempre ser Apesar de problemático Meu SOS enigmático Enquanto não posso te ter Você pra mim vai sempre ser Apesar de problemático O meu amor enigmático Eu já fiz tantas loucuras E você não entendeu Que o amor que eu sinto agora Para sempre será teu Não adianta me dizer Que não quer saber de mim O amor tem dessas coisas Vou te amar até o fim